Estamos dando início ao novo semestre letivo e assim damos as boas-vindas a todos os estudantes, os que ingressam nos cursos de graduação e de pós-graduação, os que continuam seus estudos. Quero também referir e lembrar com muito carinho o grupo de formandos deste semestre, os professores, os funcionários administrativos, as famílias que apoiam a toda essa comunidade educativa. Quero desejar a cada componente do Centro Universitário Franciscano que o retorno e o encontro nos seus ambientes de trabalho seja produtivo e realizador, tanto para os docentes quanto para os estudantes, e que juntos possamos trabalhar para a nossa realização e para a contribuição para uma sociedade mais humana, mais pacífica, mais realizada e mais feliz.